Música Nos dias da tua peregrinação, usa o tempo servindo ao Senhor Vem com alegria, cumpre a missão, lembra-te do criador De baixo do sol, tudo é verdade, recorre a Deus o formador Hoje exalto o amor cidade, lembra-te do teu criador Hoje as pedidos devem a um devir, serve pois a Deus o formador Vem com alegria, cumpre a missão, lembra-te do criador De baixo do sol, tudo é verdade, recorre a Deus o formador Nos dias da tua peregrinação, lembra-te do teu criador Se tiveres neste mundo muitas vezes, e a vida cheia de vidas É maior herança que no céu tu tens, lembra-te do criador De baixo do sol, tudo é verdade, recorre a Deus o formador Nos dias da tua peregrinação, lembra-te do teu criador De baixo do sol, tudo é verdade, recorre a Deus o formador